Eu amei Mas no fim eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O amor bateu e fez estrago E o melhor é me fechar Me fechar Aí você vem, me deu proteção Baixou minha guarda, mexeu com emoção Tirou um fulminante no meu coração Já era, já era O amor quando cega, não dá pra correr Pode já ter ferido, mas eu quero viver Eu corro esse risco, se for por você Já era, já era O amor Eu amei Nem sempre se calcula o risco Mesmo assim eu amei Despedicei tanto sorriso Mas no fim eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O amor bateu e fez estrago E o melhor é me fechar Me fechar Aí você vem, me deu proteção Baixou minha guarda, mexeu com emoção Tirou um fulminante no meu coração Já era, já era O amor quando cega, não dá pra correr Pode já ter ferido, mas eu quero viver Eu corro esse risco, se for por você Já era, já era Aí você vem, me deu proteção Baixou minha guarda, mexeu com emoção Tirou um fulminante no meu coração Já era, já era O amor quando cega, não dá pra correr Pode já ter ferido, mas eu quero viver Eu corro esse risco, se for por você Já era, já era O amor Já era, já era O amor Eu amei É O amor Legenda por Sônia Ruberti